Olá, tudo bem com você? Hoje, reino funge. Dentro da classificação dos seres vivos, nós precisamos trabalhar cinco reinos, concorda? Esses cinco reinos são monera, protista ou protoquitista, reino funge, reino animal, animalha e o reino da botânica, que é o reino plantai, beleza? Então, dentre os cinco reinos, a gente vai fazer exclusivamente o reino funge hoje, ou seja, vamos falar sobre fungos. Bom, o primeiro passo é que fungos já foram classificados, atenção, já foram classificados como animais, lógico que não são. Também já foram classificados como vegetais, obviamente também não são, tá? Então, dentro das características, os cientistas chegaram à conclusão de que fungo não é nem animal nem vegetal, fungo é fungo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre eles, vamos conhecer sobre o reino funge. Vem comigo! Bom, o primeiro passo dentro das características gerais, características gerais, é falarmos sobre a sua estrutura celular. Bom, todos os fungos são eucariontes, ou seja, nós estamos então no grupo dos eucariontes. Se formos para colocar também naquele processo de classificação dos domínios, ele faz parte do domínio eucária, ok? Bom, professor, eu não estou lembrando o eucarionte. O eucarionte é aquele que tem núcleo organizado, ok? Aquele então que tem a carioteca, a membrana nuclear. Significa então que é uma célula bastante complexa, é uma célula que tem as organelas como um todo. A gente tem que pensar um fungo então como sendo algo complexo, tá bem? Bom, dentro dessa análise nós podemos também falar que eles são unicelulares, unicelulares, ou seja, é uma única célula eucarionte que ele pode se apresentar. Bom, aqui nós temos um grupinho, no caso, né, são chamados de leveduras. As leveduras são os fungos classificados como unicelulares, ok? Vamos até escrever para a gente colocar isso na memória, ok? Então os fungos unicelulares, chamados de leveduras, são fungos bastante importantes no nosso dia a dia. São fungos que estão no nosso dia a dia, inclusive, né? São fungos fermentadores, são aqueles que participam da formação, da produção do pão, do vinho, entre outros, tá? Então as leveduras, dentre as leveduras, os saccharomyces, né? É o mais importante, do gênero mais importante. Mas também vamos encontrar os fungos pluricelulares. Professor, eu já ouvi falar de multicelulares, perfeito! É uma nomenclatura que tende a não ser, assim, duvidosa, porque pluri e multi acaba sendo a mesma, né, a mesma tradução, né? São várias células, muitas células. Então se você encontrar os fungos, são multicelulares, ótimo, não tem problema, tá? Aqui nós vamos englobar a maioria dos fungos. A maioria dos fungos são assim, são pluricelulares, tá bem? Por isso eu nem vou colocar um exemplo, porque nós vamos discutir basicamente em cima dos fungos pluricelulares, ok? Bom, uma coisa eu preciso chamar a atenção de vocês agora. Seguinte, todo fungo, ele precisa ter uma fonte de nutriente. Então os fungos, eles são basicamente comedores, ok? Então os fungos, eles se enquadram como sendo organismos heterótrofos ou heterotróficos. Tanto faz. Você falar que ele é um heterotrófico ou um heterótrofo, perfeito, ok? Bom, lembre-se que heterótrofo é aquele que não produz seu próprio alimento, ou seja, que ele tem que comer. E aí que vem um grande detalhe, tá? Os vestibulares, várias questões de vestibulares tentam nos pegar em cima desse ponto aqui. Como assim, professor? Bom, alguns vestibulares tentam colocar que fungos fazem fotossíntese, ou seja, fungos são autótrofos e isso está completamente errado. Então tome um certo cuidado com esse pontinho aqui da caracterização, porque todo fungo é heterótrofo, ok? Todos os fungos são heterótrofos. Não há exceção do ponto de vista, então, nutricional. Perfeito? Então analisa bem, né? Marca bem esse pontinho aqui. Bom, eles podem ser heterótrofos comendo matéria orgânica que está no meio. Bom, mas eles podem se comportar de duas maneiras. Eles podem ser heterótrofos do tipo decompositores, ou seja, eles vão comer a matéria orgânica de um ser vivo morto, ou de parte de um ser vivo, ok? Então, quando você enquadra ele como decompositor, é porque ele está pegando da natureza uma matéria orgânica que não é mais de um ser vivo, ou era de um ser vivo e agora ele está morto, ok? Bom, diferentemente se nós falarmos que ele é um fungo parasita. Se ele, então, se comportar como um fungo parasita, isso significa que ele está comendo matéria orgânica de um ser vivo que ainda está vivo, entendeu? Então há uma diferença. Esse fator parasitismo leva, então, a alguns detalhes em doença. Bom, só que essas doenças nós vamos discutir no momento futuro aqui dentro do reino fungo. A gente vai falar um pouquinho sobre as importâncias, tá? E entre as importâncias, a doença vem também sendo comentada, tá? Então aqui pega a matéria orgânica de ser vivo que já morreu ou de parte de um ser vivo, né? E aqui vai pegar matéria orgânica que está no ser vivo. Então isso vai causar um prejuízo para o ser vivo dentro da característica, então, parasitas, ok? De certa forma, ele vai acabar comendo algo que está nesse ser vivo. E existem os fungos que partem a uma associação com outros seres, que são aqueles chamados de simbiontes, né? Simbiontes, nesse caso, a gente pode caracterizar como mutualista, tá? Os fungos mutualistas. Nós também temos um tópico dentro das importâncias para falar desse detalhe dos mutualistas. São fungos que se associam com outros seres vivos e estes trocam benefícios. Então um acaba fazendo o bem para o outro. Isso significa que para o fungo, nem para o ser que está relacionado com ele, vai ser problema. Por isso que a gente chama, então, de um fator mutualista. Também chamado de simbionte, que é onde o fungo tem o fator associativo, ok? Muito bem. Então, nas caracterizações gerais e iniciais, estas são as primeiras, ok? Só que os fungos têm outros fatores que podem levar à sua caracterização. Bom, vamos conversar agora sobre a sua ideia nutricional. Depois que o fungo comeu, depois que o fungo obteve os seus nutrientes, depois que ele conseguiu absorver no meio, ele vai ter que armazenar. E a forma de armazenamento, ou seja, a reserva energética principal dos fungos, às vezes unicamente dos fungos, se dá quanto ao glicogênio. Então a reserva energética dos fungos é dado pelo glicogênio. Isso chama muito a atenção. Glicogênio. Por que isso chama muita atenção? Porque é exatamente a nossa reserva nutritiva, tá? Nós temos como fonte de reserva de energia, glicose. Mas a glicose no nosso organismo, por exemplo, está na forma de glicogênio. Ah, mas o professor também tem gordura. Bom, aí é um fator à parte. Nós também temos gordura como fator reserva, né? Mas de carboidratos. Então o nosso principal combustível é, então, o glicogênio. Assim como os fungos, tá? Então fungo e animais, alguns desses nós estamos incluídos, o glicogênio é uma matéria-prima, tá? Então isso chama muito a atenção. Uma outra questão importantíssima é a parede celular, ok? Bom, estruturalmente nós podemos falar que parede celular está presente em todos os fungos, tá? É claro que tem alguns fatores, assim, de modificações. Algumas paredes são um pouco mais espessas, outras menos espessas. Mas de certa forma, de forma geral, a parede celular está presente nos fungos de uma maneira geral, tá bom? Leveduras podem ter uma parede celular muito frágil, tal, né? Mas ela vai ter a parede celular. E do que é feita a parede celular? Aí que vem o detalhe principal. Ela é feita de quitina, ou seja, um carboidrato também especial. É um carboidrato que está presente onde? No exoesqueleto dos artrópodes. Você está vendo? Percebeu como que a gente tem um compartilhamento de informações entre alguns grupos, tá? E é dessa maneira que os cientistas acabaram tornando, ah, fungo é um ser, um animal? Fungo é um vegetal? Mas, de certa forma, fungo tem as suas características exclusivas, ok? Então, dois pontos para vocês marcarem também como muito importantes. Glicogênio e quitina. Parede celular e reserva energética. Importantíssimo isso. Não perca isso de vista, ok? Bom, agora tem mais um momento, né, que chama a atenção. É o fator de produção de esporos. Produção de esporos. Aqui, eu preciso chamar a atenção pelo seguinte fato. É a partir do esporo que o fungo acaba tornando ou acaba pegando outros ambientes. Preste atenção. a grande maioria dos fungos formam esporos. A gente chama isso de esporulação. A esporulação, ela pode ser de maneira sexuada ou de maneira assexuada, de uma maneira geral. Excetuando as leveduras que nós já comentamos, excetuando as leveduras que podem fazer um brotamento, tá? Então, de um fungo unicelar, brota um outro fungo, outro fungo, outro fungo, forma uma colônia. Aí, então, é uma ideia de brotamento, que foge um pouquinho a ideia do formação do esporo, ou seja, da esporulação. Os fungos, de maneira geral, eles conseguem conquistar ambientes, disseminar, chegar em determinados ambientes através dos seus esporos, que são estruturas altamente resistentes. Tem esporos que resistem a temperaturas altíssimas, tem esporos que resistem a gelo, tem esporos que resistem a fatores adversos, tá bem? Então, dentro do ponto de vista estrutural, tá? Os esporos, eles são muito resistentes. Resistência. É isso que eu gostaria que vocês, ou que você gravasse aí. Os esporos são estruturas de resistência, beleza? Bom, ao alcançar o ambiente, esses esporos, podem passar, então, a um fator de germinação. Vamos ver como é que acontece isso? Vem comigo. Seguinte, imagine você, estando assim, no ambiente, um esporo cai, por exemplo, no seu couro cabeludo. Por exemplo, né? De repente, você coloca um bumé lá e esse ambiente começa a ficar extremamente favorável para esse esporo germinar. Capitou? Ou, se não, você pega lá, abre o seu pacotinho de pão. Na hora que você abrir o pacotinho de pão, tem agitação do ar, de repente, pimba! Um esporo cai lá no seu pão. E aí você fecha aquele saquinho. Enfim, se esse esporo alcançar um ambiente favorável, ele vai germinar. Esse esporo, ele contém no seu interior, é isso que eu preciso que você enxergue, tá? Esse esporo contém no seu interior uma célula, tá? E essa célula está esperando o momento dela começar a se desenvolver. Aqui nós temos uma célula e o seu núcleo. Se por ventura esse esporo alcançar um ambiente que tenha umidade, umidade é um fator fundamental para a germinação dos esporos. Umidade. Tem um pouquinho de água, tem um pouquinho de umidade, ele vai germinar. Bom, assim que ele pegar essa umidade, ele vai começar então a se desenvolver. Mas tem que ter uma certa temperatura, né? O fungo também precisa de uma temperatura, digamos assim, ideal. Mas não venha pensar você que a temperatura tem que ser alta não, tá? Porque tem esporos, tem fungos que desenvolvem até dentro da geladeira. Ou seja, há uma temperatura baixa. Menos de zero não pode, né? Porque daí o metabolismo é nulo. Mas se tiver assim 4 graus, 5 graus positivos, é uma temperatura até suficiente para fazer o esporo se desenvolver. Então se você pegar umidade e temperatura, mas não venha com aquela ideia, tem que ser temperatura alta. Não é. Pode ser uma temperatura até baixa. É claro que a maioria dos fungos se desenvolve em temperaturas altas. Ou temperaturas ambientes, digamos assim, de 20 graus para cima, tá bom? Bom, assim como também tem que ter o que comer, né? Substrato. O substrato é o que o fungo come. De repente ele pode cair num local e ele começa até a se desenvolver, mas não consegue comer aquilo que está ali. Por exemplo, cai no chão. Tem umidade no chão. De repente ele consegue se desenvolver até um ponto e aí ele para, porque falta comida, falta substrato, tá bom? Então nesse ponto de vista, né? O substrato acaba sendo fundamental para o desenvolvimento. Mas antes de tudo, temperatura e antes de tudo, umidade. Vou colocar isso até uma certa escala de importância, né? Primeiro umidade, depois temperatura e depois vem o substrato. É claro que todos são importantes entre si, tá? Então isso aqui é o alimento, tá? Substrato é o alimento. Tudo está favorável. O que vai acontecer com o esporo? O que vai acontecer com o esporo? Isso. Germinação. O esporo começa então o seu desenvolvimento. Mas o que é germinar? Bom, o primeiro passo do esporo é abrir a sua cápsula de resistência. Ao abrir a cápsula de resistência, a célula que está ali dentro começa a se desenvolver. Aí nós teremos a formação de duas células. E essa célula vai se expandindo, porque ela vai sofrendo mitoses. Então essa célula vai fazer mitose, 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 mitose. Bom, isso significa então que esta ifa que eu estou montando aqui para você, ela começa a se desenvolver. E essa ifa, ela começa a ganhar determinadas ramificações. Professor, como é que você falou o nome disso aí? Ifa, tá? Então tudo começou aqui. Tudo começou com o esporo. Que com condições favoráveis germinaram e formaram então a ifa. E essa ifa começa a se desenvolver. Muito bem. Mas o que é uma ifa, professor? Bom, ifa não é necessariamente uma célula, tá? Ifa é a junção de algumas células que estão desenvolvendo o fungo, ok? Bom, falando em ifa, nós precisamos saber que existem dois tipos de, tá? Então existem ifas classificadas como ifa chamada de senocítica, ok? Que é uma ifa, digamos assim, mais simples, até um pouco mais primitiva. Essa ifa senocítica, ela vai apresentar um monte de núcleos dentro da sua estruturação, tá? Tem algumas ifas que tem centenas de núcleos na sua estruturação. Então vamos dizer que são muitas células que se agruparam em uma coisa só. Isso é uma ifa senocítica, tá? Dentro da classificação, nós vamos estudar quatro grupos. Os quitridiumicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiumicetos. Os dois primeiros, o quitridiumiceto e o zigomiceto, é o que tem ifa senocítica, ok? Mas a gente vai escrever isso. E existe a outra ifa que é chamada de ifa septada. A ifa septada, nesse caso aqui, é porque tem septos. Mas professor, o que é um septo? Bom, vamos desenhar. Um septo é uma subdivisão, mais ou menos assim, ó. Um septo, outro septo, outro septo, outro septo. Veja que eu desenhei para você o septo, mas ele não está totalmente dividido, né? Então os septos, eles subdividem a ifa em determinadas partes, mas não por completo. Esse é um detalhe importante. Na maioria, depende do fungo, nós podemos encontrar apenas um núcleo por septo, ou podemos encontrar até dois núcleos por septo. Vai depender um pouquinho do tipo de fungo, tá bom? Da espécie. Então as ifas podem ser de dois tipos, ok? A partir do momento que houve a germinação, essas ifas se desenvolvem. Mas percebam, ela vai desenvolvendo, vai desenvolvendo e vai ramificando. Vamos ver como é que forma essa ramificação? Vamos lá. A ramificação vai fazer então com que essas ifas comecem a explorar ambientes. Eu vou simplificar um pouquinho mais aqui, tá? Para agilizar o nosso desenho. Então veja o que está acontecendo. Essa primeira ifa começou a se desenvolver e começou a se alastrar, ok? Então ela está se expandindo, está se expandindo, está se expandindo. Detalhe, ela sempre cresce pela extremidade, tá? Então é sempre a extremidade que vai expandindo primeiro, expandindo primeiro. E aqui então era a origem, ou é a origem, que ainda permanece. Aqui tem um monte de núcleos, muito bem. E esses núcleos podem estar entre septos ou não. Se eu falar que elas não estão entre septos, porque a ifa é cenocítica. Se elas estão entre septos é porque a ifa é septada. Muito bem. Então aqui nós formamos um aglomerado de ifas. O que é esse aglomerado de ifas? Muito bem. Você que respondeu o nome micélio, perfeito. Então o nome da nossa ifa é micélio. Não, professor, não é a ifa. É um conjunto de ifas, captou? Então nós começamos pelo esporo, foi para a ifa e o conjunto de ifas formou então um micélio. Só que tem um detalhe. Enquanto ele está na forma de micélio, de esporo até micélio, isso é microscópico. Ok? Então isso aqui a gente não consegue ver propriamente. Então está tudo lá emaranhado dentro do substrato, tá bem? Então a gente não consegue ver esse fungo, pelo menos não na sua caracterização geral. Então o que é um micélio? É um conjunto de ifas. E esse conjunto de ifas então está formando o que nós chamamos de fungo pluricelular. Os fungos pluricelulares ou multicelulares são assim, formadores de micélio. Já a levedura não é um formador de micélio, porque são fungos unicelulares. Captou? Muito bem. Detalhe, leveduras podem formar micélios, dependendo das condições ambientais. Vou desenhar aqui algo para você, precisamos identificar esse algo, ok? Vamos lá então. Isso que eu estou desenhando, no caso, tem uma aparência, né? Espero que eu esteja alcançando o que eu pretendo aqui. Isso é uma fatia de pão, muito bem. Você que está pensando na fatia de pão, perfeito, é essa a ideia. Como é que está o nosso fungo? Bom, aqui está a fatia de pão e o nosso fungo está como? Está aqui, ó. Ok? Então, isso que eu estou fazendo aqui é o micélio. Nosso fungo está explorando esse ambiente de uma maneira bastante diversificada, entendeu? De repente, você encontra algo do tipo uma bolinha aqui, cheia de bolinhas em cima e parece um algodãozinho, parece um chumacinho de algodão e você fala, nossa, meu pão está estragado. Daí você vai lá e tira um pedacinho desse pão e come o resto, certo? Você ferrou. Por quê? Porque o pão está todo tomado. Então, no momento em que tem informação de micélio que você não está vendo, o pão já está basicamente todo tomado. E se você, porventura, estiver vendo já um ponto visível, né? Estiver vendo a parte do fungo é porque ele já está no estágio final do seu desenvolvimento. Isso significa, então, que se você tirar um pedacinho do seu pão mofado, não vai adiantar nada, porque o resto está tudo contaminado. Mas o que o pão está fazendo? O que o fungo está fazendo nesse pão? Bom, primeiramente, ele está comendo o pão, que é um ser heterótipo, certo? Então, ele está comendo esse pão. O que ele está promovendo? Então, esse conjunto de zifas, o micélio, antes de formar isso aqui, está jogando um monte de enzimas nesse ambiente, nessa massa de pão. E essas são as chamadas, olha só, enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas estão fazendo exatamente o que está sendo dito, né? Está fazendo a digestão. E aí que vem o detalhe do substrato. Tem substratos que as enzimas digerem, tem substrato que não. Então, se o fungo produzir enzimas específicas para o substrato, ela vai conseguir digerir. E essas enzimas digestivas podem ser tóxicas para algumas pessoas, para alguns animais, enfim. Pode dar problema, né? Então, se você comer um pão mofado, tirando aquele pedaço visível, o resto também está mofado. Ou seja, o resto também está estragado. Isso significa, então, que as enzimas digestivas ali estão presentes, ok? Bom, e o que está acontecendo, então, aqui? Bom, aqui está acontecendo algo que nós chamamos de digestão extracorpórea. Agora, o que é a digestão extracorpórea? É quando as enzimas estão digerindo fora das células, fora do micélio, fora, então, do fungo propriamente, tá bem? Após a digestão, haverá o processo de absorção. E esse processo de absorção vai ser, então, pelas ifas. As ifas vão começar a absorver aquilo que o fungo digeriu naquele momento, ok? Muito bem. Ao formar o micélio, o fungo, então, se desenvolveu, ele está se desenvolvendo plenamente. Só que o alimento, ele pode ser muito restrito, como uma fatia de pão. Então, de repente, ele está comendo, 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 jogando em zimas, digerindo, e vai acabar esse pão. E ao acabar o pão, esse fungo vai morrer. Concorda comigo? Mas aí ele toma uma providência. Ele vai formar essa bolsinha aqui, que a gente chama de estrutura formadora de esporos. Bom, só que a partir do momento que nós falarmos sobre estrutura formadora de esporos, a gente entra num outro momento do fungo. A gente vai falar daí sobre a classificação, ok? Bom, então, por hora, os fungos foram apresentados para vocês, quantas características gerais, o desenvolvimento, até chegarmos no momento heterótrofo, ou seja, no momento alimentar dele, na digestão extracorpórea, com o processo de absorção via as enzimas digestivas, ok? Bom, a partir desse ponto, nós vamos falar sobre o micélio de novo, mas a gente vai entrar na classificação. A gente vai formar, vamos estudar a estrutura formadora de esporos. Beleza? Por enquanto é isso. Valeu!